Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gravando esse vídeo aqui para mostrar esse trio de mesa, né? Com pezinhos palitos aí em madeira pinos e responder a pergunta de um inscrito que perguntou como é que eu faço o círculo, né? Para fazer essas mesas. E aí eu vou falar para vocês como é que eu faço. Então, eu faço aqui na oficina de três formas, né? Eu posso fazer ou na serra tico-tico, né? Eu faço o círculo, risco, uso algum molde para fazer o riscado do círculo e depois corto com a serra tico-tico. Essa é uma das formas que eu posso utilizar. A outra forma é com a tupia, né? Eu pego um jique e uso a tupia para estar recortando esse círculo. Fica mais perfeito ainda que com a tico-tico, com a serra tico-tico. E a outra forma, que é a que eu estou mais utilizando, inclusive é a que eu utilizei para fazer essas mesas aqui que eu estou mostrando para vocês, é cortando diretamente na serra circular, na serra de bancada, aliás. Na esquadrejadeira, né? Então, o que eu fiz? Eu recortei com a tico-tico grosseiramente o círculo, aí depois eu peguei um gabarito, um giguezinho, que eu já tenho uma madeira, um pedaço de MDF com o parafuso no centro. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Como eu dizia, no pedaço de MDF, que vai ficar fixo lá na esquadrejadeira, na serra de bancada, tem um parafuso. E aqui, no tampo da mesa, eu fiz um furo que passe a cabeça do parafuso certinho, sem folga, que encaixe perfeitamente. Aí, o que acontece? Eu encaixo esse MDF, que vai ser feito o tampo, no parafuso e fica fixo ali na bancada. E aí, eu vou fazendo um movimento circular para ir cortando, aos poucos, a beiradinha. Nisso, fica um acabamento bem perfeito. Eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando como fazer esse corte aí na serra de bancada. Dá uma olhadinha para vocês entenderem como funciona. Mas é bem simples e facilita bastante o trabalho. E aproveitando, eu vou mostrar para vocês como que eu faço os pés para as minhas mesinhas. Eu uso a madeira pinos. Essa madeira que eu uso aqui é uma madeira que tem 3 centímetros de espessura. E aí, o que eu faço? Eu faço o corte também na esquadrejadeira, na serra de bancada. Esses pezinhos aqui, é da mesa menor, tem 47 centímetros de altura. Aí, o que eu faço? Aqui, na parte mais larga, ele tem 7 centímetros. Quando chega aqui, tem 3, na parte de baixo. E aí, eu coloco também um gigue na serra de bancada e esse corte já sai chanfrado. E aí, eu vou virando a madeira para não desperdiçar nenhum pedaço da madeira. E aí, eu já consigo que ele já saia assim. Todos os pés iguais. Aí, depois, é só fazer o acabamento mesmo. Lixar. Eu uso a esmerilhadeira para estar lixando. E depois, faço o acabamento com a lixadeira orbital, normalmente. E essas partes aqui que vão ser fixas na mesa, eu uso um MDF cru. Ele está envernizado aqui, igual aos pés, também já estão envernizados. Aí, eu cortei no tamanho de 13 centímetros assim e 5 centímetros e meio assim. Mas, poderia variar também. Aqui ficou até meio grandinho, poderia ser um pouquinho menor, não tem problema. E aí, eu faço 4 furos aqui, antecipadamente, né? Já deixo escariado. E aqui, onde está fixo a madeirinha em pinos, eu também faço 2 furos. Onde que vai prender? Primeiro, eu prendo o pé. E aí, eu vou pegar o pé.